Vocês hoje de manhã foram pra onde? Fomos no posto. É, mas eu fui pra academia e na volta eu não vi vocês no posto. Porque a gente tava namorando. Namorando? Com quem? Com as meninas do posto. Ah, é por isso que vocês querem tanto ir para o posto. Tem namorada lá? Tem, Gugu? Tem. Mas como é que os dois namoram com quem, assim? Como aquelas garotas do posto. Como é o nome dela? Joana Osilene. Quem? E a de Ângela, qual é? Qual é, Ângela, a sua? Aline. Aline? E a sua, Gugu? A minha namorada é a minha namorada. Não, eu tô querendo dizer a lá do posto. Não. Mas eu vou dizer a Marta, lá do Tibau do Sul. Você tem uma namorada no posto. Tenho. Aí tem duas, é? Não, tem uma que passa aqui todo dia. Ah, então quantas namoradas você tem? Uma só. Quem é? É aquela menina de Macaíba que sempre vem passando. Uma hora é a de Macaíba, outra hora é do Tibau do Sul, outra hora é a do posto. Então são três, né? É? Mata a parede que vai achar bom. Vai achar bom. E, Ângela, tem quantas, Ângela? Eu tenho sete. Sete namoradas, Ângela? E elas não têm ciúme, não? Nunca e nunca vão ter. Ângela, falando sério. Suas namoradas não vão ter ciúme? Não. Não? Elas deixam você namorar com sete? Deixa. Deixa. Elas são tão boazinhas, né? É. Deixa você namorar com sete. E você, Gugu, três? Vamos contar aí quem são. Na minha amiga Marta. Quem mais? A Ine. E Dadá. E Dadá. Ah, Dadá. Porque Dadá estava meio esquecida, né? E Dadazinha. Eu acho que ela está triste, viu? Porque você não está dando muita atenção a ela. Não, porque ela não ligou para mim mais. Foi? É, eu vou ver se eu dou um jeito de ligar para ela. Não, mas depois eu ligo. Depois? Depois. Ah. E, Ângela, você ligou para alguma delas? Liguei. Quando? Ontem de manhã. Essas namoradas de vocês são muito compreensivas, né? É. São? Pela pouca caridade, elas pensarão que você é himen. E aí E aí Obrigado.